Genesis, 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 uh-huh, uh-huh, Sete, G-E-F-T Setos, 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 uh-huh, uh-huh, setos, uh-huh, uh-huh, vai Tá firmeza então? Tá na route, irmão? Então tá bom Já sabe como vai ficar, já tem a previsão Sem nuvem, sem chuva, o sol brilha ardente Tempo quente, a gente aqui é quente, os quentes Mas se chover, deixa molhar Nem ance o calor, vai esfriar Quem é bam-bam-bam, é, e sabe com quem anda Não dá ponto pros lock, e nunca desanda Um, dois, sete, positivo e operante Se cair, levante, o chão é de pedra Mas eu sou de rocha, você é de rocha Jesus é a rocha, Jesus é a rocha Como é que meu sol, eu não quero fazer Como é que meu sol, eu não quero fazer Faz carinha pra fotinha, faz carinha, carinha, carinha pra fotinha Faz carinha, carinha, carinha pra fotinha Faz carinha, carinha, carinha pra fotinha Faz carinha, carinha, carinha serve na área, mas Marcelo Bonan estava atento. Agora olha o Guilherme. Bola na entrada da grande área. Gol! Debocha do inimigo inglês. Debocha do inimigo inglês. I am best. Mais matonense. E no cruzamento de João Gabriel, Guilherme Cabeceia para uma ótima defesa de Marcelo Bonan. Posta com autoridade. A vitória já é minha. Então debocha do inimigo. Faz carinha pra fotinha. Faz carinha, carinha. Carinha pra fotinha. Faz carinha, carinha. Carinha pra fotinha. Foi aí que ele apareceu na partida. Cruzamento. Minhas lágrimas Rejo seus olhos Meu clamor Está escrito No seu livro Minhas lágrimas Minhas lágrimas Está escrito No seu livro As muitas águas Não podem afogar, não Estou me esperando Com a luz Em meia noite Mas eu sei que tenho crido Também sei que é poderoso Pra fazer infinitamente Mais, 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 mais Eu sei que tenho crido Também sei que é poderoso Pra fazer infinitamente Pra fazer infinitamente Mais, 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 mais Eu sei que tenho crido